Vamos lá, senhoras e meus parceiros! Boa noite, gaúchada! Dos quatro cantos do pago, até onde alcança a nossa live gaúcha nativa da página hoje sendo transmitida pela página radioativa a Portão ARS e também aí compartilhada pela página que sempre transmite e a página do cantador gaúcha e missioneiro quando a gente está lá nos estúdios nativa batendo extinção e juntamente com essa gaúchada toda eu agradeço a cada um de vocês amigo, seguidor, amiga, seguidora você que fica do outro lado da telinha sempre nos acompanhando mandando energia positiva para a gente e a gente enviando energias positivas para você, sua família obrigado por desejar por deixar que eu entre em sua roda de mate celular rancho palacete o galpão através da live de nada mais e nada menos que o programa Rancho de Poeta da Silva esse programa é o que mata pau mas mata pau pelo seguinte pela parceria de você que está sempre compartilhando você que está curtindo você que está comentando no último programa chegou a mil e oitocentos comentários do programa Rancho de Poeta estúdio hoje nativa hoje meu amigo Cassiano dos Santos apresentado hoje por Gabucio Melo apresentado por Chiquinho da Gaita e apresentado também por primeiro Garcia Pitoco e esse modesto pelo Rio Grande do Gabucio Missioneiro apresentando para vocês o outro lado está também na plateia minha amiga Wanda abraço meu amigo obrigado pela visita nada mais nada menos que a esposa do Gabucio Melo minha amiga Rita que vem lá do Paraná nossa querida Londrina no norte do Paraná sempre tem porbalda nos escutar né Zé e hoje eu quero ter o Buenas Noites para a Gaucheada que está portada Buenas Noites Gauchinho Buenas Noites a todos os ouvintes da Rádio Ativa de Portão que eu lá na minha querência não perco o programa atracado no cerno e velho no seco e sempre apreciando então eu agradeço os ouvintes do Gauchinho e hoje temos aqui entreverado com o seu Chico e essa gurizada buena também que vamos fazer um costado para o outro e vamos largando hoje é do lado de cá né Zé hoje é do lado de cá sempre é do lado de lá das telas mas agora vem pro lado de cá e eu tenho um prazer muito grande também claro que foi quem trouxe com o Zé da Gaeta essa legenda do meu Rio Grande do Sul o homem que mais conserta a Gaeta no estado do Rio Grande do Sul é o meu grande amigo Chiquinho tem uma amizade daquelas amizades que a gente tem amizades que guarda para a vida inteira tá seu Chiquinho assim como com o senhor com a dona Wanda a gente se sente em casa matando ele maté com a erva mate portão lá sabe não lava o porongo de jeito não a erva mate portão né obrigado meu amigo Antônio Alves a erva mate portão se a erva mate se a erva mate tem um amigo mas a gente pede desculpas pro cão não saia a coisa bem né sabe então mas vou falar do meu conselho de Gaeta que pediu quem tiver uma gatinha pra consertar que tiver necessitar de arrumar gatinha a gente tá em posição tá e aí então é isso aí que a gente estrela os amigos conhecendo amigo que a gente nunca tinha visto deu a data e agradeço a tua pessoa por a gente tá aqui apreciando aí esse eu quero já dizer antes de de mais nada pro senhor e pro Zé né que hoje estão pela primeira vez aqui primeira vez de muitas né e sintam-se bem à vontade o rancho é simples mas a gente recebe de braços abertos aqui com certeza a cultura gaúcha deve muito a pessoas que nem vocês o senhor fica